Música Música Tá ali dentro, não pode ali dentro É, a navarra está bem calinha Som raizeira aí Já estou aí, já estou com som Música Vamos com aquele jurado internacional É boianense Música Tamo indo aí pessoal Quase chegando lá Música 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 estamos aqui ó, os amigos da escola chegaram, a madona, show, vamos ali almoçar aí eu faço cinco, faço um para ela, o outro , o da provoca, uma trabalhadora, a Maria, a Elcio, e o Nelson, não fima 51 não que achei olha aí a dona, olha a dona, eu fima 51 Guaraná do Lielsa aí. Coração aí fazendo... É! É, Francisco! Uhul! É show! O pai do ano, de 2024. E aí veio dar um sangue, dizendo que o Filho Gabriano. É, é. O Internacional, né? Vamos com aquele horário, mas agora é Internacional. É Guianense. Hum! 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 Dá licença! Dá licença! Dá licença! Pegou o coração! Amor! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Pensa no caboclo que come! Aí! Direto do garimpo para o... Para a Guiana! Para a Guiana! Minha, depois você pode tirar foto mesmo na frente da cocô? Pode! Uhul! É nóis! É linda! Aí, para quem disse que a Cris no trabalho, ela lavou mesmo de louço. Rapaz, dá para lá que eu sou Nutella. Eu sou raizeira, meu filho. Rapidinho desenrolo. O que é? E aqui a minha auxiliar fez o arroz. Na ajuda acabou com a Cris de enrolar. Isso não está estragando, é? Não, porque é muito, muito arrago aqui dentro. Rapaz! Despreparam aqui, pessoal, para a gente ir para a beira do rio agora. Não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Não tem culpa da Cris de vídeo. Olá, meus amigos. Estamos aqui na praia do rio Takutu. Do lado da Guiana Inglesa. Aí está o tio e a tia da Mayane. O casal da Madonna também está aqui. Só que eles vão dormir lá. lá na sede do sítio porque a Cris tem medo da onça. É, vem Chico. Chico filmador. Olha lá vindo aí, ó. Dentro do mato. Uhul! Achou o colchão não, mano. Falta pouco. Isso, foi isso, né? Eu vou levar esse colchão, né? E aí? Ei! Acabou com a Cris? Dá um oi para a câmera. Acabou com a Cris. Está todo detonado dos piões de Guiana. E aí? Gostou da praia? Praia topzinha daqui. Top, top. Meu velhinho está sofrendo aí. Olha aí, pessoal. É praia no exterior. Aí, meu velhinho. Como está? Agora está bem galinha. O joelho dele está... E olha lá o tio e a tia já vêm preparados. Toda toda. Vamos fazer uma trilha de 800 metros. É Havaian, que é a barriguela de rosa junto com a Lavina. Lavina, né? Lavinha não. A gente falava Lavia. Agora é Lavina. Vamos lá, Tite. E aí? Vocês vão vir, Merida? Aqui mesmo? Vão vir, Merida? Aqui mesmo? Não tão cedo. Não, não tem problema não. Mas vem mesmo. Vem a gente mesmo. Então vocês vêm aí e nós vamos embora juntos tardezinho. É, mas não tão cedo. Não tão cedo. Pois é. Não tem problema não. Mas vocês vêm e nós vamos embora todo mundo junto. Verem no ano e vamos estar mais cedo não. Tranquilo? É, tranquilo. Beleza. Vamos lá. Valor. Eu tô detonado só. Lá eu vou passar alto. Opa, cuidado mulher. Devagarzinho. Pra não cair de novo. Tchau pessoal. Até amanhã. Uhul. Segura daqui. Uhul. Até amanhã Chico. Até amanhã. Vamos ver pessoal se eles comprem. Amanhã vamos comer peixe aí com vocês. Já tem as canoias. Ah, se Deus quiser. Vamos pegar. Aí sim. Ai. Deparece que vou pegar peixe. Deparece. 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 Está falando mal da minha pescaria, Cris. Olha aí. Está da moral. Deparece que vou pegar peixe. Então tá aí pessoal. A Madonna aí. Olha a Lavina. Veio até aqui. Tinha que trazer a bagagem dos nossos amigos. Nossos colegas. Certo? Olha aí pessoal. Os campistas raiz aí. Olha os campistas raiz aí. Olha os fogão aí. Olha os fogão aí. Fogarero. Olha. Só raizeiro aí. Aí louca. Olha aí. Só na água. Na água mineral. Aham. Acredita. Olá meus amigos, olha a Dona Luzia aí Escovando os dentes aí dentro do rio Taco Dormimos aqui nessa bela praia Maianinha Cordocesa O povo tá pra cá acampado Olha aí moçada, o povo ainda tá dormindo Aí tá o Felipe Carol Eles já fizeram fogo O povo já cedo Esse ali dormiu sete horas Vou primeiro acordar O que sobrou de ontem Eita Porra, eu tô dormindo ainda Eu falei Ainda bem que eu não gosto de beber Ainda bem que eu não gosto de beber Aqui, hein Vamos acordar cidinho Olha aí o povo acordou cedo Já vim na beira do rio Dona Luzia Esse é o nosso acampamento aqui Beira do rio Nós estamos no lado goianense Ali, esse outro lado aqui Já é o lado brasileiro Vamos ali Fazer aquele café lá na lavina Lá vai a Dona Luzia A Maiane Pronto aí, pessoal Pai, aqui no rio Tacutu Mudijou, vale a pena Olha o sol nascendo ali Beleza Até a tarde Estava ventando Mas hoje Graças a Deus Amanheceu Ventando bastante Olha aí Chegamos aqui na lavinha Dormiu aqui sozinha Então ela tá aqui Em torno de um, duzentos de turmédios Onde nós estamos acampados Não vai ter lá Por conta que a área Está aí A Maiane vai fazer aquele cafézinho agora E aí, Dona Luzia Dormiu bem? Bem, muito bem Olha aí, pessoal Muito bom aqui Vamos lá, pessoal Tomar um pretinho aí Feito aqui na lavina No meio do mato No meio do mato Dona Luzia Tomando aquele café Maiane Com o povo Com o povo que está acampado Olha a Maiane aí Levando Uma frigideira cheia de pachá Dona Luzia trazendo mais café Dentro da Cuscuizinha O que tem? Café também Olha aí, pessoal A merenda aí Sete horas aí Dorme sete horas da noite E já estou com sono Já estou com sono Já estou com sono Patxé A Leila O homem que foi chupado aí Pelas guanenses aí Muito piúm A outra ali que acordou cedo Olha a nenê Sete horas escova o dente Foi cedo Não, comigo não tem tempo ruim não Ruim é eu mesmo Quase 51 Me deu uma fé no outro dia Por causa desse amor morena E fui para a Neve Maria E sem querer cair de cama E me aplicaram o sonho de mil cores E me tiraram a geografia E te acrinosticaram o mal de amores Pra ver meu coração como batia